Humberto, é agora rapaz! E foi mesmo! Essa linda! Claro, é isso. Pronto, durante os 55 minutos não interessa, mas já entrado para os últimos 5 minutos, ela tem que sacar, ela não pode entrar. Não pode. Muito bem, Humberto Gomes. Isso senhor, lá está. Ok, esse cara não está a aparecer tanto como apareceu no jogo da primeira mão na baliza entre os postos, com aquelas defesas exuberantes e demais, mas ainda assim fez algumas. Mas já está. Aparece quando tem que aparecer. Momentos decisivos do jogo, momento crítico. E os últimos 5 minutos... Pronto. Vinícius Carvalho. É um na defesa, Humberto Gomes, outro no ataque, Vinícius Carvalho. Ardeu, ardeu. Xau, xau, Trevnia. Xau, xau, ardeu. Nunca mais, nunca mais. Aqui, aqui, Humberto a sacar, Vinícius a marcar, ardeu. Nunca mais. Não é um pão, treatico. Antes.